É melhor a gente afastar-se, marido Arcos, ou vai atirar. É melhor a gente afastar. É melhor afastar. Vamos lá! Vai se empanhar com um corpo desse Natal? Já, agora já vai descer. Pois é, eu estou à espera. Vê se ele desce. Bom, subiu isto com uma velocidade. Muitas aqui, já chegamos todos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar tudo. Vamos lá. tantos cocos gostava de vê-lo a descer ele subiu isto com uma velocidade cuidado que ele está a tirar cocos lá de cima sim, está, está umba, outro já consegue ver? não, ele vai descer, ele agora vai descer estou a filmar ele subiu isto com uma velocidade eles fazem isto como se fosse é natureza ele tem qualquer coisa nos pés ah, ok, tem uma corda não, tem uma corda unida e vai fazendo, vai criando e vai dando saltos ai, que espetável e até começa uma boa não? eles também já estão habituados ah, tão fixe só a força que ele não tem que ter ah, tem esse que eles estão no escuro não é giro não é giro ele não acaba ele não tem que ter ah ja Boa!